Aleluia, essa canção é pra você que está pensando em desistir Não desista, não pare, tente outra vez A Bíblia nos revela sobre uma mulher que filhos ela não podia ter Penina, sua rival, para ela dizia assim Eu posso ter filhos, mas você nunca vai poder Porém aquela mulher, insistindo mais uma vez Deus deu um filho para mim Deus ouviu a oração daquela mulher E o filho deu, pois não parava de insistir Tente outra vez Nem pense em desistir Tente outra vez E aí você vai ver Em nome de Jesus, essa será a última vez A Bíblia também nos revela sobre o cego de Jericó Quando Jesus passou, ele começou a aclamar Alguns iam passando Para ele disse assim Cala-te porque o Mestre não vai te escutar Porém aquele cego, insistindo mais uma vez Jesus parou e perguntou O que quer que eu te faça Eu quero ver Foi o que ele respondeu E ele viu E a Deus ele glorificava Tente outra vez Você vai conseguir Tente outra vez Nem pense em desistir Tente outra vez E aí você vai ver Em nome de Jesus, essa será a última vez Talvez você está dizendo Ai meu Deus, eu vou parar Os meus sonhos estão morrendo Parece que não vão se realizar Meu Deus, eu não consigo Eu sou quase a desanimar A tua vitória vai chegar Basta você crer Você só tem que tentar Só mais uma vez Tente outra vez Você vai conseguir Tente outra vez Tente outra vez Nem pense em desistir ou não Tente outra vez E aí você vai ver Em nome de Jesus, essa será a última vez Eu creio em nome de Jesus Em nome de Jesus, essa será a última vez Em nome de Jesus, essa será a última vez Elise Em nome de Jesus, essa será a segunda vez Em nome de Jesus, esse será a segunda vez Música Legenda Adriana Zanotto